Boa noite, Isabela. Como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem? Está me escutando bem? Estou escutando muito bem. Ótimo. Então, pessoal, deixa eu apresentar vocês. A gente já tem 40 pessoas que vêm aqui na live. Hoje a gente vai conversar com a doutora Isabela Rangel, que faz cardiologia pediátrica, diretora médica do projeto Pro Criança Cardíaco, um dos projetos mais bonitos do Brasil. Eu tive a honra de ser amigo da fundadora, que é a doutora Rosa Célia Pimentel Barbosa. O pessoal Pimentel só lembra o pessoal da tropa de elite, mas tem a Rosa Célia, que também é da tropa de elite da criança cardíaca. Sim, é a tropa de elite do bem. Elite do bem. A elite não era do mal, mas... Enfim. Da saúde. Mas, então, eu queria que você falasse desse projeto. Você sabe que eu trabalho no Pro Cardíaco, eventualmente, como cirurgião vascular facultativa, desde o ano 2000. Então, são 20 anos, né? E tive a oportunidade, lá atrás, de ajudar a Rosa Célia em situações eventuais de complicações vasculares mais nos adolescentes, né? Então, eu queria... Quer dizer, é um projeto que nasceu em 96. Já estamos aí com mais de 20 anos de projeto. Você, hoje, diretora médica, queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o Pro Criança Cardíaco. Nós estamos com 50 pessoas já junto da gente. Então, se explicar um pouquinho as pessoas para que estimule mais... Eu fiz um cartazinho. Não sei se você consegue ver, ó. Feito à mão. Consigo. Muito fofo. Tá vendo? Muito fofo. Tem que escrever ao contrário. Não fica ao contrário na projeção. Conta para o seguinte. Isabela, o que é o Pro Criança Cardíaco? O Pro Criança Cardíaco é uma organização médico-social. Como você bem disse, foi fundada em 1996 pela doutora Rosa Célia Pimentel Barbosa. Vou contar a história um pouquinho anterior. A doutora Rosa Célia, ela atendia no consultório dela, privado, e lá apareciam muitas famílias carentes pedindo ajuda, pedindo um atendimento para aquelas crianças. A doutora Rosa, com aquele coração enorme que ela tem, ela atendia essas crianças gratuitamente. Só que o número foi aumentando, chegando a um ponto da gente fechar um dia do consultório particular dela para fazer só atendimento dessas crianças. Só que a gente tinha um grande problema. A gente fazia avaliação cardiológica, os exames laboratoriais e de imagem, mas na hora da cirurgia, na hora do cateterismo, para onde enviar essas crianças? A rede pública não conseguia suprir a demanda e foi aí, então, que a doutora Rosa decidiu criar o Pro Criança Cardíaco. E ela conta uma história, que é uma história que eu acho, assim, muito linda, que ela diz que ela teve um sonho e nesse sonho ela jogava xadrez. Só que faltavam peças e ela não conseguia jogar. E aí ela percebeu as peças que estão faltando são essas crianças carentes. Então, ela arregaçou a manga, a manga, né? E foi à luta e conseguiu patrocinadores, ajuda. Então, foi criado o Pro Criança Cardíaca. Lá em 96, né? 96. Foi uma dificuldade. Eu me lembro, eu participei até na época da fundação, do início do projeto, ela fez alguns jantares beneficientes aqui no antigo... no Posto 6, que na época tinha um nome francês, agora a cadeia mudou de nome, agora acho que é Fermon, mas era outro. E a gente foi lá em alguns jantares para ajudar o Pro Criança Cardíaca. foi muito interessante o nascimento disso. Eu imagino que criar é uma grande dificuldade, Isabela, e nós que ajudamos outros projetos, nós ajudamos a Acnur, que acolhe os refugiados no mundo, são 70 milhões, nós ajudamos os Médicos Sem Fronteiras, que você conhece muito bem, ajudamos também o projeto Onsafari, que protege as onças brasileiras da extinção, no Pantanal principalmente, protegemos, ajudamos associações na África, protegendo rinocerontes, etc. Então, temos essa vocação de ajudar, a gente entende e conhece que criar é difícil, ela regaçou a manga e criou, mas depois manter ainda é mais difícil. Sim, com certeza, com certeza. e, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse projeto, de ter participado de toda essa trajetória. Olha o meu coração. Então, assim, tenho muito orgulho e eu vou explicar um pouquinho como é que a gente funciona. Esses pacientes, eles agendam uma consulta de primeira vez, onde é realizado avaliação clínica, eletrocardiograma e epocardiograma. Desculpe te interromper, existe, antes dessa primeira avaliação, uma avaliação socioeconômica? Atualmente, não. Atualmente, não. A gente recebe criança também através do Sistema Único de Saúde, que é através do SIGEP. Mas a gente... Ah, então, o controle é aquele mesmo, quando eu trabalhei em transparência de rim, já era um controle nacional do transplante de rim. E hoje, então, essas crianças, elas são dirigidas a vocês conforme a disponibilidade através do SUS. Tem uma fila no SUS. É. E a gente também recebe de outros municípios do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, algum pediatra examina essas crianças em algum posto de saúde e suspeita de alguma cardiopatia e, então, encaminha para a nossa instituição. Então, essas consultas são agendadas. Nós não temos setor de emergência. E, uma vez que essas... É importante frisar isso, porque as pessoas estão vendo. Você sabe que a gente procura fazer essa live bem informativa. Então, aqui tem, eu já vi, pessoas da minha família, pessoas aqui que chamaram de madrinha. Então, é preciso esclarecer as pessoas assim, não é um serviço de emergência pediátrica. Isso. Se o seu filho passar mal, tem que procurar os postos de saúde, casos mais graves, os hospitais da rede pública, Sousa Guiar, Miguel Coto, todos têm emergências pediátricas. Exato. Vocês, então, são consultas agendadas. Ou a pessoa liga direto ou a pessoa vem através do SUS. isso não gera nenhuma ambiguidade. Quer dizer, aquele que ligou direto ou que vem do SUS é igual. Ele ligou, você tem a sua fila e vai ser atendido. Exatamente. Exatamente. Vocês conseguem, Gabela, fazer uma prioridade devido ao risco da criança, a gravidade da doença que ela tiver? Sim. O que acontece? Nessa triagem que é feita no SUS, a gente não tem. Então, assim, é o CISREG que faz a marcação. Então, o primeiro contato que a gente tem com a criança é na consulta. Quando eles vêm, através do encaminhamento de um pediatra, em geral, o pediatra entra em contato com a gente. Ele já conversa, já fala que está preocupado com aquela criança. Então, a gente já percebe a necessidade de antecipar essa consulta ou não. Ou não. E hoje, você saberia dizer, o SUS te informa o número da fila que tem para esse tipo de atendimento? Você tem ideia disso ou não? Do SUS, não. Do SUS, não. E de vocês próprios? Você tem uma ideia desse agendamento, digamos, para as pessoas, criança estável, que a mãe ouviu que o pediatra falou para ela, seu filho tem um sopro. Depois até fala sobre isso. É muito comum a mãe virar para mim que sou cirurgião vascular, doutor, estou fazendo tratamento aqui de varíze, mas meu filho tem um sopro. Qual é a gravidade disso? Então, primeiro, eu queria saber qual é, se você tem ideia do seu agendamento, qual é a demora de um paciente estándar. E, segundo, o que é um sopro numa criança? A primeira coisa, não há uma demora para o atendimento. A gente consegue agilizar as marcações. A gente tem conseguido impedir uma espera muito longa. Então, isso aí não é um problema para a nossa instituição. O sopro, ele pode não ser nada. a gente sabe que muitas pessoas, muitas crianças têm um chamado sopro inocente, sopro fisiológico, que é quando você a escuta, você faz a escuta cardíaca, você ouve um barulho um pouquinho diferente, um som diferente daquela agulha. Então, isso é o sopro. Dá um teia para a gente porque muitas mães, desculpe te interromper, mas como falei a você que a gente quer ser bem interativo e informativo, tem muitas mães assistindo. Dá uma ideia percentual assim, quantos desses sopros são preocupantes ou quantos são fisiológicos percentualmente, via geral? Olha, a maioria é fisiológico. O percentual é bem grande de sopro fisiológico. Então, isso é uma coisa muito boa. E existem aqueles sopros que são os sopros patológicos, ou seja, o paciente tem um barulho diferente ao escuta cardíaca porque ele apresenta alguma patologia. e o ecocardiograma vai elucidar isso. O exame, lógico que você vai fazer, quando você faz uma avaliação cardiológica, você faz uma avaliação completa. Você faz o eletro, você faz o exame clínico e o ecocardiograma. E dentro disso você vai fazer o diagnóstico da patologia. Existem? Não, mas acho que é interessante para a mãe que ouviu do pediatra. Ah, depois procura ver o que é se o filho tem um sopro. Estou dizendo daquela criança assintomática. Então, não é uma criança que tem algum sintoma. Então, isso é importante ela saber que não tem essa urgência que ela pode ficar mais tranquila que na maioria das vezes, embora tenha que ser esclarecido, isso é benigno, é uma coisa que o passar do tempo vai desaparecer. Correto? Isso. E os outros que estão investigados, vocês vão descobrir na consulta através de um eletro, de um ecocardiograma, se há alguma alteração na criança. Não é isso? Exatamente. E essas crianças, quando elas vêm para a nossa instituição, se elas tiverem alguma alteração nesses exames, elas já passam a fazer parte do projeto. E aí, nós somos responsáveis pelo acompanhamento, manejo e tratamento. E tudo que for necessário. ser feito por conta daquela doença de base vai ser custeado pelo pró-criança. Ou seja, se precisar uma angiotomografia, uma ressonância, um cateterismo diagnóstico, cateterismo terapêutico e a cirurgia cardíaca, tudo vai ser feito através do pró-criança. projeto. É interessante você mencionar, me veio à cabeça que eu trabalhei no Hospital de Servidores do Estado e nós fizemos muitos transplantes de rim. Muitos, inclusive em criança. E uma das preocupações, quer dizer, eu não digo nem preocupação, uma das lamentações que eu tinha é que, eventualmente, perdíamos rins porque o paciente era do SUS, ele vinha buscar o seu remédio gratuito na agência do SUS no Rio de Janeiro e, eventualmente, estava em falta e, sua caneca é mais bonita que a minha, hein? Vamos ter que trocar porque a minha só tem o coração. Poxa vida! Essa? Chegou aí! Então, o indivíduo perdeu o rim porque ele não tinha dinheiro para comprar o remédio de o remédio que a gente, a pessoa que tem um transplante precisa tomar um imunossupressor. Para quem desconhece, quem está vendo isso, a pessoa recebe um órgão de outra pessoa, ela tem que tirar, senão o seu próprio organismo rejeita aquele órgão. E eu queria saber, então, as crianças que precisam de um tratamento contínuo, eles são custeados, esse tratamento também com remédio é custeado pelo projeto. É. É. O que que acontece? é quando eu falei que nós somos uma organização médico-social com o objetivo de cuidar da criança e adolescente com doença cardiovascular, a gente fala cuidar. Por que que eu não falei tratar, fazer o diagnóstico? Porque a gente abraça aquela criança e aquela família. Então, a criança chegando no próprio criança cardíaca, ela vai receber cesta básica, ela vai receber a medicação se for necessária. Fora isso, a gente tem atendimento odontológico, nós temos nove dentistas voluntários que fazem um trabalho magnífico na prevenção e também na orientação da higienização, da higiene bucal que é tão importante para essas crianças. Além disso, a gente tem dermatologista, psicólogo e nutricionista, todos voluntários. Ah, que bonito. É bem completo. Não tem nada no sistema de educação, né? Não. Infelizmente, não. Mas não é parte do projeto. É, eu acho que é. É só mesmo a parte médica e aí a gente estende um pouquinho quando a gente fala social porque a gente dá a cesta básica e a gente tenta sofrer um pouquinho a carência dessa família. É claro, é claro. Não, o papel de vocês é espetacular. Eu só sinto falta no Brasil, que eu acho que aí é uma iniciativa que tinha recebido do próprio governo, independente de partido político, de creches, porque as mães precisam trabalhar, tem seus filhos às vezes doentes e isso gera um problema muito grande. Mas vamos adiante falando de vocês. Eu falei interativo, né? Então temos umas perguntas aqui, duas coincidiram. Uma da Micaela, que é a diretora de marketing da Itamucino, aliás, está grávida há três meses, olha aí, lá vem mais um bebê por aí. Ela pergunta da mesma forma que a Natália, a Natália também aqui do Rio, que faz aniversário hoje. Parabéns, Natália. Um beijo para você. Um beijo, Natália. Não é? Então, ela pergunta se, além das doações, a Micaela pergunta se há outras formas de ajudar, como trabalho voluntário, por exemplo, e aí a Natália pergunta se podem serem, outro tipo de doações podem ser feitas como produtos, que produtos doaram. Eu acho que ela quis dizer em termos de fralda, leite, ou alimentação de algum tipo. Então, é trabalho voluntário e produtos. Como é que fica isso? Sim, a gente tem um grupo de voluntários que fazem um trabalho distribuindo cesta básica, são contadores de história, fazem recriação com as crianças. Então, a gente aceita e é maravilhoso ter voluntários aqui com a gente. E as campanhas, nós fazemos muitas campanhas para doação de alimentos, para a gente compor a cesta básica e também para fraldas, material de higiene, principalmente bucal para os dentistas. Então, dentistas, então a gente também recebe produto. Brinquedos, a gente tem campanha de brinquedos, que a gente distribui para a criança, principalmente nessas datas mais festivas, como o Dia das Crianças, Natal. É, roupas, certo? Roupas. Roupas também. Roupas também. Então, a gente recebe outros tipos de doação. Você falou, a criança precisa de alguém para distraí-la e também precisa de objetos de distração, brinquedos, né? Quer dizer, essa parte de, entre aspas, lazer, é fundamental, principalmente, para uma criança que está hospitalizada e tendo que entender que ela tem um problema de saúde que já é difícil para o adulto e mais difícil para a criança. Então, a parte de diversão é fundamental, seja de entretenimento, seja com um brinquedo, seja com qualquer outra coisa. É bem interessante, eu acho que é isso. Nós temos quase 100 pessoas nos assistindo que as pessoas entendam que isso é muito importante. Há uma pergunta aqui do Samuel, de São Paulo, que pergunta a você se você tem um percentual da faixa etária das crianças que são atendidas no projeto. Olha, nós atendemos as crianças desde os recém-nascidos até adolescentes. A gente atende até 18 anos. Esse é o perfil. Mas, assim, o que acontece? Como a gente recebe essas crianças e a gente mantém um acompanhamento, a gente atualmente tem um número grande de pacientes adolescentes. até maior. Exatamente isso, porque eles vão... Eles vão ficando, né? Como a gente diz, eles vão ficando. E a gente acompanha até o momento de ser encaminhado para serviço de cardiologia de adulto. Entendi. E me diz uma coisa, a pandemia, nesse sentido, vocês fecharam o atendimento, pararam de atender ou permaneceram atendendo durante a pandemia? Permanecemos atendendo. É lógico que a gente diminuiu um pouco o número de atendimento até para dar segurança não só para a equipe, para os funcionários, mas também para os pacientes, para que não tivesse aglomeração, na recepção. E a gente está atendendo de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde. Mas a gente continua o atendimento. E aqueles, existem pais, famílias que ficam muito inseguras de virem para a consulta por conta de transporte, pela dificuldade de locomoção. E a gente tem dado toda a assistência a essas famílias, a esses pacientes, através de telefone, e-mail. E a gente tem, assim, feito um trabalho à distância também. É interessante, porque funciona bem, não é? Uma orientação à distância, desde que a pessoa tenha computador em casa, que tenha televisão, que a gente sabe que muitos não têm, mas aí funciona bem. Mas, certamente, quem tem uma criança doente nessa época não contou nem com transporte público. Deve ter tido mais problema até para chegar ao atendimento médico. Vocês chegaram a atender crianças, adolescentes com Covid? Aqui no nosso coronavírus. Aqui no pró-criança, não. Não, né? Não. Isso é um fato bom. É um fato bom que esse vírus, parece que, pelo menos, embora tenha algumas crianças com a síndrome inflamatória grave, eu acho que, não sei se é interessante falar sobre isso, se você quer falar alguma coisa, mas, fala. Se você quiser, a gente fala um pouquinho disso. Acho até que tem muitos pais que ficam com muitas dúvidas em relação à Covid e em relação a essa nova síndrome inflamatória multissistêmica. Então, a gente pode falar um pouquinho. Sim, é claro que... Ah, não, eu acho que você podia, para esclarecer, falar duas coisas, então. Dividir o assunto. Primeiro, falar sobre criança e Covid, quer dizer, a gente viu na realidade, na prática, a minha equipe, nós operamos uma média de quatro pacientes com Covid durante a semana no período mais intenso do Covid, então, a gente ia, como a gente chama entre aspas, na gíria, no Covidário. A gente ia lá dentro e operava complicações vasculares, etc, etc. Mas, não me recordo, lógico, eu trabalho em hospital de adultos, mas não me recordo de crianças com problemas sérios que tenham entrado ou adolescente nesses hospitais, que eventualmente uma criança de um adolescente de 14, 15 anos pode ir para o hospital de adulto, mas não me recordo de ter atendido nenhum. A tendência foi baixa em criança, certo? Do Covid? E depois fala, então, depois fala, o que é essa síndrome? Falaram até de Kavazak, eu pensei que era só motocicleta, já tem até doença no coração. Eu vou dividir um pouco aqui. Então, eu vou falar primeiro de um consenso, eu vou falar da cardiopatia congênita e adquirida e a Covid. Eu vou falar sobre um consenso que foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, os departamentos, né, que são mais voltados para a pediatria. E nesse consenso, eles dividiram em dois grupos, como a gente estava, porque fica muito, muita gente preocupa, meu filho é grupo de risco, não é grupo de risco, então eles dividiram em dois grupos. O primeiro grupo seriam aqueles pacientes portadores de cardiopatia, congênita e adquirida, sem repercussão hemodinâmica, ou que já foram operados, mas tiveram uma boa evolução, ou seja, ficaram com uma... com uma... ficaram bem cirurgicamente. Esses pacientes, eles têm o mesmo risco de qualquer outra criança. Qualquer? Qualquer criança. Já o outro grupo, que eles chamam de grupo 2, seriam aquelas crianças portadoras de cardiopatia congênita ou adquirida, que apresentam repercussão e repercussão hemodinâmica, ou seja, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial pulmonar, hipoxemia, que é aquela cor azulada, aquela falta de oxigenação. Então, essas crianças ou aquelas que foram operadas, mas que não ficaram bem ou que estão em algum estágio para uma próxima cirurgia, essas crianças são consideradas de risco. Só que o que acontece? Ainda existem muitas dúvidas sobre o comportamento da COVID na população pediátrica. Vários estudos estão sendo feitos para a gente poder entender melhor como a COVID se apresenta nessas crianças, nos mais novos. A gente já sabe, isso é um ponto importante, que é uma subnotificação da doença nessa faixa etária. Como eles são assintomáticos, a maioria é assintomática, a maioria tem pouco sintoma, sintoma, mas a gente não faz o diagnóstico. Então, a gente conhece pouco o que acontece realmente com esses pacientes. E chama a atenção que, apesar da maioria ser assintomática, tem que ser lembrado que não é para ah, não, meu filho ele corre menos risco, não vai fazer isolamento social, não vou tomar as medidas preventivas, negativo, porque mesmo sabendo que eles têm uma chance menor de fazer complicações, eles podem sim fazer complicações, manifestações clínicas exageradas e até bem graves. E o que chamou a atenção agora em abril, que é o que você falou da síndrome de Kavazak, foi que o Reino Unido emitiu uma nota alertando os pediatras que eles perceberam uma doença inflamatória, uma síndrome inflamatória associada à COVID muito parecida com a síndrome de Kavazak completa, síndrome de Kavazak incompleta e síndrome do choque tóxico. Inclusive, o CDC até sugeriu dar o nome de síndrome inflamatória multissistêmica. depois que o Reino Unido emitiu essa nota, outros países também perceberam esse aumento dessa nova doença. Então, Espanha, França, Itália, Estados Unidos, todos eles identificaram a ocorrência de casos dessa síndrome inflamatória. E é interessante porque na Itália, em Berger, eles tiveram uma incidência 30 vezes maior de manifestações clínicas e laboratoriais similares à síndrome de Kavazak em relação aos últimos cinco anos. Então, isso fez com que toda a sociedade de pediatria mundial ficasse muito atenta para essa nova síndrome, essa nova modalidade. Essa doença é como você falou, estamos aprendendo não é só nas crianças, nos adultos também. Eu acho que o maior exemplo disso é você ver a Organização Mundial de Saúde começar uma droga, um estudo, parar esse estudo, retomar esse estudo, dizer que a quarentena deve ser feita, depois que não deve ser completa, aí depois deve ser completa, quer dizer, existe ainda, nós vamos entender sobre essa doença e podemos repetir essa live daqui a cinco anos. Aí a gente vai dizer. Para quem não sabe, a Isabela mencionou aqui o CDC, o CDC é o Centro de Controle de Doenças, é o centro mais rigoroso que tem nos Estados Unidos para controlar todas as epidemias, todas as doenças raras, todas as doenças de notificação, então é a Agência Nacional de Saúde Americana, digamos, de uma forma bem eficaz. E você ia dizer mais do quê? Não, e é interessante porque como é uma doença nova, o que a gente fala hoje aqui pode não ser mais... Verdade amanhã. Exatamente. Então, eu sempre falo para os nossos pacientes, se eles têm alguma dúvida para que eles entrem em contato, porque muitas vezes eles ligaram há um mês atrás, dois meses atrás, no início da pandemia e pode ser que coisa... Informação mudou. Exatamente. Então, a gente tenta sempre estar em contato com os nossos pacientes, oferecendo informações, que é o que... É muito importante você falar porque nós estamos acostumados com dizer assim, pelo menos na parte cirúrgica, que muitas vezes a indústria anda mais rápido do que o médico e do que a doença. Então, você está trabalhando com um tipo de prótese, a indústria lançou a segunda, mas eu ainda não sei os cinco anos da primeira e já tem a segunda no mercado. Quer dizer, estou falando de cinco anos. Agora, essa doença está mudando por semana, por dia. Então, a verdade de ontem não é a verdade de hoje em termos de droga. era a cloroquina, depois era a vitamina, depois era... Agora, a dexametasona foi a última droga que parece que todo mundo meio que concordou na forma grave, pelo menos, da doença. Então, é uma doença que os médicos estão confusos ainda e as pessoas têm que ter paciência com isso. Ninguém tem certeza absoluta. A gente tem que ir lidando conforme os problemas aparecem. Agora, como eu te falei, voltando à nossa live interativa, eu tenho aqui, olha só, essas perguntas para você. Vamos ver se eu consigo responder. Tem uma aqui que é quase médica, eu não sei. A Andressa Nery pergunta, dedímero alterado de 648, é preocupante em um quadro de pneumonia? Olha, a gente tem que ver, é muito difícil essa pergunta, porque a gente tem que ver o contexto, né? A gente não olha um exame isolado, a gente tem que ver o quadro clínico, os exames laboratoriais e dentro desse contexto a gente poder dar uma informação correta. É lógico que esse dedímero tem que ser acompanhado. A Andressa, eu fiz uma pergunta falando em dedímero, as pessoas que estão nos assistindo talvez não saibam o que é isso, é que quando a gente forma um coágulo em qualquer parte do corpo, algumas substâncias são liberadas e entre elas é o dedímero. Quando a gente, os médicos encontram esse chamado dedímero elevado no sangue, principalmente acima de mil na maioria dos laboratórios, os médicos ficam preocupados que deve ter alguma trombose em algum local do indivíduo, mesmo que não seja visível ainda. Então, exatamente o que a doutora Isabela falou aqui é que não dá para você avaliar um dado isolado, a gente tem que ter um quadro global. pneumonia sempre preocupa. Se ela perguntou isso, qualquer pneumonia preocupa, converse com o seu médico, eu acho que o que ela falou está claro aqui, a doença cardiológica da criança tratada, estável, essa criança não tem um risco maior que as outras. É como há pouco tempo a gente entrevistou um pneumologista e ele falou, você tem asma bronca, está tratado da sua asma, você não é paciente de risco. Agora, se você não trata, não segue a medicação, está com falta de ar todo dia, usando bombinha aleatoriamente, você está no grupo de rico, porque você não está tratando adequadamente, mas se tratar, não. E a mesma coisa, a criança tratada da maneira correta, agora a criança que está com falta de ar em casa, que tem variação da pressão, que você olha que ela está meio azulada, que o coração não está batendo direito, que o coração dela é maior que o normal, então essa criança está num grupo de risco e ela tem que ser acompanhada mais de perto, como a Isabela falou aqui. A Tatiana pergunta se você, bom, esse você já respondeu, se tem recebido crianças com problemas cardíacos durante a pandemia, quer dizer, vocês têm recebido problemas normais que vocês já tratavam, vocês não pararam de atender, não tem nada a ver com a pandemia, vocês estão seguindo a rotina dentro do possível, que na verdade as próprias famílias têm dificuldade de levar seus filhos hoje ao atendimento. Exatamente. Porque isso não é só na sua área, na pediatria, em todas as áreas. Olha só, tem uma pergunta da Maricele, que ela está nos assistindo, ela diz assim, se tiver algum ortopedista voluntário para o pró-criança cardíaca, minha filha precisa muito, mas ela tem dois metros e sofre com isso, aqui na Baixada nada funciona. A gente precisa saber a idade da filha dela e dizer hoje que tem um hospital que é o INTO, que é um hospital nacional, federal, se eu não me engano, e que lá talvez fosse o local mais adequado para levar a filha dela com esse distúrbio de crescimento, alguma alteração óssea, que eu sei que o INTO é um hospital de excelência hoje, reconhecido internacionalmente, eu tenho vários colegas que trabalham lá, você deve ter também, não é isso? Sim, com certeza. Mas ela, deixa eu só, voltando a pergunta, ela disse que a filha dela tem que idade? Qual idade? Ela não falou a idade, não, não falou a idade, ela falou que tem dois metros, quer dizer, eu acredito que deve ser um adolescente, 15 anos, falou agora 15 anos. A minha opinião, vou dar aqui a minha opinião, ela deve procurar um pediatra para avaliar como é a curva dele de crescimento, se está dentro, porque existem crianças que vão ser altas, que tem história familiar, de pessoas altas na família, mas você, quando você tem uma altura muito elevada, que sai um pouco fora, é bom pedir para avaliar, para ver se tem que ter uma avaliação do endocrinologista. parte hormonal da criança. Então, ela precisa levar o pediatra para ver, antes de levar a filha a um ortopedista, ela tem que ir ao pediatra, o pediatra fazer toda a avaliação hormonal, ver se ele está aquém do conhecimento dele, precisa então do endocrinologista, que é o especialista nos hormônios, para ver se os hormônios dela estão ok, e depois, como você diz, a Maricely diz que ela tem escoliose, aí sim, o pediatra e o endocrinologista vão encaminhar ela provavelmente ao índice da sua ortopedia. Eu não tinha percebido que ela estava falando da escoliose, que eu pensei que ela estivesse preocupada apenas com a altura. Não, as duas coisas, eu acho, as duas coisas, eu acho que então a sua filha precisa de um acompanhamento de várias modalidades, o médico, o endocrinologista e o ortopedista. Muito bem, vou continuar, o Matheus pergunta, as crianças manter o protocolo de prevenção é um desafio ainda mais difícil. Que orientação a senhora pode dar aos pais? Você pode fazer a pergunta de novo porque eu não ouvi o início. O Matheus pergunta, ele diz assim que é muito difícil fazer protocolo de prevenção, é um desafio com as crianças. Máscara, Máscara, luva, lavar a mão, o que você orienta? Olha, lavagem das mãos, isso é importantíssimo, eles têm, as crianças, não precisa passar o álcool gel, mas tem que lavar a mão. E é óbvio que a criança muito pequena, ela não consegue ficar com a máscara, então evitar de levar essas crianças para lugares aglomerados, manter mesmo em isolamento. Se for um lugar aberto para dar uma volta com a criança, aí você até... É até bom. Exatamente, e pode pensar em deixar sem a máscara se não tiver ninguém por perto, mas é óbvio que se você vai... É bem interessante, porque é um problema que nos protocolos quando a gente operava o paciente com Covid, era muito interessante porque nós temos, e isso eu parabenizo as enfermeiras, porque as enfermeiras elas nos tratavam como os filhos. Impressionante, a sensibilidade, e elas corrigiam. Doutor, o senhor lavou a mão e encostou na sua máscara. Lava a mão de novo. Aí a gente botava a máscara, bota a segunda máscara, mas não, a segunda máscara só tem que estar de luva. Então, o cuidado das enfermeiras foi muito importante na nossa manutenção da nossa saúde. E já em criança, eu acho até que é pouco recomendável o uso de máscara, porque a tendência é botar a mão na máscara. Quando botar a mão na máscara e for coçar os olhinhos, for coçar a boca, vai se contaminando. É melhor estar sem máscara, lavar a mão e ter cuidado maior, não é isso? Sim, e manter o isolamento dentro do possível, né? Se for sair, evitar ir para lugar com aglomeração. É. O Estevam Luiz, que é um cirurgião vascular grande amigo lá de São Lourenço, ele pergunta sobre, não esquecer de falar contatos para possíveis doações. Então, as doações é entrar na internet no procriançacardíaco.org, não é isso? É. O nosso site é www.procrianca.org.br. Ótimo. E lá você encontra várias formas para fazer a sua doação, que pode ser de uma vez só, pode ser uma mensal, e isso é muito interessante. O doutor Júlio Peclar, que é da Sociedade de Cirurgia Vascular, colega meu, inclusive, é o futuro presidente da sociedade, ele fala assim, olha, vamos trabalhar numa campanha da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e olha que essa sociedade é a maior sociedade de cirurgia vascular do mundo. Nós temos mais de 2.500 associados, e ele quer fazer um trabalho em conjunto com o Procriança Cardíaco. Olha só. Vamos pensar juntos como podemos colaborar com esse trabalho exemplar. Muito bem. Vou cobrar do Júlio depois, então, da gente fazer uma associação junto com vocês e dar assistência vascular de forma voluntária de todo, variada, de todas as cirurgiões vasculares do Rio. A Tatiana, que está aqui comigo, a minha mulher pergunta quais as dificuldades que o Procriança tem encontrado nesse período devido, se você tem encontrado a diminuição do número de doações. Talvez a Mites que está nos assistindo, que é a melhor diretora executiva que eu conheço. Maravilhosa ela. Maravilhosa, né? Ela te ajude nisso, se você tem a par. Como é que está o nível de doação? Caiu por causa disso? Está pior? Melhor? Olha, para nossa surpresa, com a pandemia, houve uma melhora na arrecadação. Eu tenho a impressão que com tudo isso, houve uma... Acho que as pessoas ficaram mais solidárias. elas tiveram mais tempo de olhar para o próximo, de perceber que existem pessoas realmente carentes, porque a gente vive numa correria. Muitas vezes, aquela correria do dia a dia, a gente acaba deixando de perceber determinadas coisas. E eu acho que a pandemia deu uma travada nessa agitação toda e as pessoas começaram a prestar mais atenção. e foi, assim, muito gratificante. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos que, direta e indiretamente, vêm contribuindo para a divulgação do nosso trabalho e também vêm contribuindo para aumentar a nossa captação de recursos. Inclusive, eu quero agradecer a vocês, que foram sempre... Você e a Tatiana que sempre foram grandes parceiros. E aí, está no sino, lógico. eu quero dizer que as pessoas aqui, olha, nós temos quase 100 pessoas com a gente, dizer que aqui em casa há muito tempo que a gente, os aniversários e as festas de Natal, nós vamos sempre para um site chamado Presente Solidário e lá você escolhe uma instituição para doar e a gente normalmente doa para a Procriança Cardíaca em vez das pessoas. Enfim, são várias opções, essa é uma opção, pode doar diretamente, então a gente coloca no nosso convite de aniversário, olha, hoje é aniversário do Marcelo, quem quiser doar presente para o Marcelo, vá no procriançacardíaco.org.br, faça a sua doação lá. E isso funciona bem, na verdade, é o que a gente diz, nós não precisamos de nada agora, nós já temos uma família bonita, em tudo o que a gente precisa, então a única coisa que eu preciso é uma bicicleta nova, toda vez eu compro uma bicicleta nova, mas toda a lista é assim. Então, eu acho que vai chegar os aniversários daqui para frente, o Natal que vem por aí, que as pessoas pensem em fazer isso, doem presentes para o Procriança Cardíaco, presentes para as crianças, doem a parte financeira, porque aí isso depois é distribuído de acordo com a necessidade de recursos, acho que as pessoas têm que se conscientizar, eu espero que a conscientização não seja só durante a pandemia, que ela fique por um tempo maior, que as pessoas lembrem do que passaram e não se esqueçam muito rapidamente. Eu queria que você comentasse uma coisa, porque você sabe que segunda-feira que vem nós vamos entrevistar uma pessoa, que eu queria até que você tiver chance, assista, é a MITS também, que é o Edu Lira, o Edu Lira é o fundador da ONG, talvez uma das maiores do Brasil, chamado Gerando Falcões, eles hoje têm o patrocínio da Microsoft, tem patrocínio do Jorge Paulo Lema, então eles estão levando a universidade para dentro das favelas, é um projeto de educação maravilhoso, que pode muito se associar, de alguma forma, eu não sei como vou perguntar a ele, a vocês também, eles agora, durante a pandemia, receberam uma doação daquela XP Investimentos do Guilherme Bechimol, aqui inclusive o pai é cardiologista, olha que coincidência, de 30 milhões e eles conseguiram alimentar 300 mil famílias em São Paulo. Então, a Gerando Falcões vai ser entrevistada aqui segunda-feira e é uma grande ONG, e ele fala que o brasileiro não conhece bem as ONGs brasileiras, não conhece os projetos como o Pro Criança Cardíaco, como o Gerando Falcões, tanto que a ONG que mais recebe doações no Brasil é francesa e não é brasileira. Então, eu queria que a gente aumentasse a nossa doação ao projeto Pro Criança Cardíaco e queria que você falasse um pouquinho que eu sei que vocês foram premiados. Sim. Entre as melhores ONGs, podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso? Então, isso foi uma grande honra, em 2019, foi concedido um selo de melhores ONGs através do Instituto Doar. E, para a gente, foi, assim, muito gratificante porque foi a primeira vez que a gente se inscreveu e, logo de cara, a gente foi classificado e a gente conseguiu ganhar esse selo de melhores ONGs. Agora, a gente está na luta para o Melhores ONGs 2020. Vamos ver. Então, assim, foi muito, muito bom. Esse selo é um selo dado por quem? Então, é pelo Instituto Instituto Doar. E é um selo, assim, que tem uma confiabilidade muito grande, né? Porque eles avaliam vários quesitos, né? Então, são vários, o quesito administrativo, o quesito do trabalho, propriamente dito, social, a comunicação, como é que você, como é que o seu trabalho tem uma relevância social, o que mais? A gente também, a ética, a transparência, então, assim, são vários, são vários quesitos. Eu acho que isso é fundamental, porque, há alguns anos atrás, agora diminuíram, mas nós tínhamos no Brasil, segundo dizem, eu não tenho esse número, eu não estudei, mas dizem, tínhamos 50 mil ONGs, 50 mil. Quer dizer, é impossível a gente conseguir doar para 50 mil ONGs, então, é importante que um instituto rigoroso como esse, conceda esse selo de garantia. Então, eu sei para quem eu estou doando, eu já conheci o projeto, mas quem não conhece, sabe o seguinte, olha, é autenticado pelo Instituto Doar, então, é uma instituição de confiança para que você não perca tempo com outras instituições que não são tão sérias agora, não é isso? Tem uma pergunta aqui que eu não queria deixar passar, eu sei que a gente ainda tem dez minutinhos, mas a Poli Cortes diz o seguinte, minha filha tem 18 anos, faz acompanhamento com vocês, ela está, desde o início, trancada em casa, ela mora no norte do Rio de Janeiro, então, ela pergunta a você se é segura essa menina sair com máscara em um lugar sem aglomeração para tomar um pouquinho de sol e de ar. Pode. Bonitinho. Pode. Pode. Então, doutora Isabela, desde que não tem aglomeração, manda uma foto no WhatsApp para a gente ter certeza. Exatamente. Demais. Desde que não, pode mais. não vá para lugares fechados, nem com aglomeração, que tenha o cuidado de levar o álcool gel para se tocar em alguma coisa, higienizar as mãos e não esquecer a máscara. 18 anos, já sabe usar máscara, higienizar a mão. É o que eu disse para os meus clientes que têm mais idosos, eu digo sempre, procura um horário adequado, seis da manhã, seis e meia, na caminhada no sol ali em Copacabana, toma um solzinho, começou a chegar muita gente, vai embora para casa de máscara, lava a mão, lava o rosto, faz tudo o que puder, só não bebe o álcool gel porque não pode, mas... Essa foi a Poli, então a Poli está orientada. Você estava falando, então, sobre... Esse selo é anual? É anual. Então, e quando vai acontecer esse julgamento ou essa avaliação em 2020? Já está acontecendo, já está acontecendo. A gente já... Entendi. A gente já está participando dessa seleção. Porque aí tem vários visitos que a gente... São formulários que a gente tem que preencher. Então, a gente já está no processo. Eles fazem visitas presenciais? Não. Não. Eu pensei que eles fossem conhecer as ONGs, né? Eu tenho um amigo meu... Eles visitam o site, a nossa rede social, fazem toda uma busca para entender o nosso projeto. E é bem complexo a seleção. Eles pedem bastante coisa. Isso a Mitz pode até conversar melhor sobre esse processo. Entendi. Não, não, mas eu acho que para o nosso público, geral, é importante saber que é um processo que vai em andamento o tempo todo. Então, a ONG, ela é constantemente avaliada para ser merecedora desse selo de qualidade, desse selo de transparência, de ética, que é o que precisa tanto nesse país. acho que outras instituições deveriam passar por isso também. É verdade. Não é verdade? É verdade. Tem outra pergunta aí? Olha só. O que você espera? Qual é o próximo passo? Quer dizer, a Rosa Célia está aí com mais de 20 anos, de 23 anos num projeto lindo desse. Esse projeto vai continuar, com certeza. O que você olha para o futuro? Qual o crescimento que você queria do projeto? Olha, a gente está sempre buscando a excelência. Então, é um projeto que é óbvio que a gente quer sempre dar o melhor atendimento para essas crianças. Então, a gente está sempre buscando novas tecnologias e fazendo também um... trabalhando com os profissionais para que todos possam estar sempre se atualizando para poder oferecer um tratamento adequado para essas crianças e de excelência. e fora isso, a gente gostaria de crescer um pouquinho mais, né? Poder estender os atendimentos para todos aqueles que realmente não conseguem se inserir no sistema único de saúde. Eu tenho uma pergunta minha para você. Se você acha, porque uma coisa bonitinha no símbolo de vocês, que no começo era um vazio com o coração e com o passar dos anos isso se transformou numa flor. Então, o projeto cresceu. Aí eu fico perguntando, será que a gente não podia ter um pró-criança cardíaca lá em Vitória, outro na Bahia, outro em São Paulo, outro no interior, começando talvez no interior do Rio de Janeiro, tem cidades que são difíceis de locomoção, lá em... Como é o nome da cidade? Itaperuna, por exemplo, que é a última cidade do Rio de Janeiro. Um projeto em Itaperuna que fica seis horas de ônibus daqui, um projeto lá perto de Angra, outro em Barra do Piraí, que tal? Quem sabe? Quem sabe? Porque se transformou numa flor, está na flor, na hora dessa flor distribuir as sementes agora. É verdade, quem sabe? Quem sabe? Se a gente não consegue plantar essa flor em vários vasos. reunindo grupos de cardiologistas de outras cidades, pequenas sociedades nessas cidades e falar assim, olha, vamos fazer um projeto aqui para uma criança no mesmo ritmo, quer dizer, no mesmo... Vocês já têm, digamos, esse aprendizado, que não foi fácil, certamente. Agora, para ter, então, para dar luz a novos projetos, você já tem o caminho. que a gente se inspire nisso e possa criar um lá no Pantanal, criar um... Quem sabe? Não é? Não é? Então, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Para isso, vamos ter que ter muito, isso, muita ajuda. É, olha só, nós ainda temos dois minutinhos, eu queria fazer dois avisos. Primeiro é que na segunda-feira próxima, hoje é? Segunda-feira. Segunda-feira próxima tem o Edu Lira do Gerando Falcões, na quarta-feira nós vamos falar com o doutor Carlos Gil sobre a oncologia durante a pandemia, também no mesmo horário, na sexta com o doutor Lucas de Campinas, vamos falar sobre a cirurgia vascular nesse tempo de Covid também e vamos tentando dar continuidade com assuntos de interesse, depois com o cardiologista sobre colesterol, sobre triglicerídeos e pandemia, depois vamos falar com outras entidades sociais, tudo o que a gente puder. A ideia é fazer sempre uma live assim, descontraída, agradável, com pessoas inteligentes como você, que representam entidades do bem como você representa e eu queria agradecer em meu nome pessoalmente, em nome da Itamucino que nos convidou para esse papo, da Tatiana que é diretora comercial, Picaela que é diretora de marketing, do seu Equerra que é o presidente, do Estefan que é o diretor financeiro, enfim, todos eles que ajudaram, toda a equipe, que ajudaram a divulgar e fazer essa live de tornar realidade e lembrando a todos que façam sua doação ao projeto Procriança Cardíaca que www.procriançacardíaco.org.br correto? Certo. Então, eu deixo agora você, obrigado Mites também, eu deixo você falar esse último minutinho, lembrando que essa live fica gravada aqui no IGT durante 24, 48 horas e depois ela se transforma num vídeo do YouTube que fica no canal do Itamucino, você pode rever, tá? Obrigado, um beijo grande, boa noite, pode falar o que você quiser. Queria agradecer a oportunidade de divulgar o projeto, esse trabalho que precisa tanto da ajuda, porque sem vocês, sem a ajuda da população, o que seria de nós? É um projeto que vive de doação, então a gente precisa muito dessa divulgação e quero convidar a todos a conhecer o nosso trabalho. Aqui o projeto, ele está sempre de portas abertas para todos, então seria um prazer recebê-los. Queria agradecer muito essa oportunidade. Então, mais uma vez, a gente vai desligar e eu agradeço a você, lembrando que está gravado, que todos podem rever e não esqueçam de entrar no procriançacardíaco.org.br. Um beijo grande, boa noite, muito obrigado a você, e de ser a todos. Beijo. Beijo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto